Ah, então, legal. Achou aí? Achou? Aqui, ó. Cadê? Qual que é o quê aqui? Então, aqui é o padrão B. E esse aqui é o padrão A. Tem uns dois padrões aqui, o B e o B. Ok. Esse aí, né? É, ele passa tanto a alimentação de energia quanto o de dados. Qual que é o de alimentação de energia? Então, o de dados é um, dois, três e o seis. Então seria o verde, o verde, branco com verde, o verde, o branco com laranja. E o laranja, tá vendo? Que é o seis. Entendi. Da energia, no caso, seria o azul com o branco do azul e o branco do marrom com o marrom. No caso, é esse padrão A, né? Tá. O de energia qual que é? Tem que virar o celular. Aí, agora. O de energia qual que é? É o branco... Marrom? Não, não. É o azul, branco do azul, que é o quatro, cinco, sete, oito. Branco do marrom e o marrom. É que se ligar errado, queima tudo, né? Pode queimar. Pode queimar. Porque é cinco volts que entra aí, né? Então tá, ó. O padrão dele é só de dados. Então é aí, ó. Padrão de dados, ó. Um, dois, três e seis. O restante, que é a transmissão de energia, a energia é tirada por aqui, né? Pela... pelo carregador de celular ou pela porta USB do computador, né? Só que eu não gosto da porta USB, porque qualquer variação elétrica que der aqui no notebook vai refletir no MT-PRO. Então eu tiro a energia pelo carregador, tá? Tenho ali a tomada fixa, vai no carregador e vem aqui atrás. Então nós vamos montar um padrão, é isso? Sim. Montar o cabo pequeno com padrão só de... Só de dados. Só de dados, né? Isso. Então legal. O tamanho do cabo influencia na transmissão de dados? É... A distância, se for muito longa, eu acredito aí mais ou menos a partir de 50 metros aí influencia assim. Já vi foi. Mas a metragem pequena assim não tem nem... Aqui, se não me engano, parece que são 3 metros, é uma coisa assim, 3 ou 4 metros, né? Então vamos montar um cabinho pequeno, só para ligar os dados de lá para cá, né? É uns 2 ou 3 palmos de cabo, né? Para não ficar aí. Esse aqui a gente guarda, tá? E fica bacana o negócio. Quando sair com o MT-PRO aí leva o cabo maior. Então vamos ligar aqui o aparelho de teste, só para refazer o teste, para entender como é que funciona esse cabo de dados. No MT-PRO só passa dados. Olha lá, ok? Então tá aí, ó, ó, o teste de porta. Olha lá. 1, 3... 1, 2, 3, 6. Olha lá. 1, 2, 3, 6. Ok? Aqui também ele faz a mesma coisa, o mesmo teste. Quer dizer, eu tô tendo comunicação. 1, 2, 3 e 6. Ok? Beleza. Então o cabo do MT-PRO tá perfeito. Ok? Beleza. Então vamos tirar o cabo do MT-PRO agora e vamos testar. Vou guardar ele aqui embaixo. Ok? Agora vamos testar esse cabinho aqui que nós fizemos, que ele é mais curto, ó. É um cabinho bem curtinho, ó. Que é só o suficiente para a gente poder ligar aqui no rack. Ok? O cabinho curtinho deve ter um metro e alguma coisinha. Então vamos passar ele ali. Vamos ligar ele aqui no pareio. Vamos ligar no pareio antes. Ele liga as duas pontas, um emissor e um receptor. Olha lá. Olha lá. Montamos o cabo. Olha lá. Um, 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 dois, três e seis. Olha lá. Vamos ver ali. Um, dois, seis. Um, dois, três e seis. Se você colocar os dois assim do lado do outro. Olha lá. Ele vai testar as pontas. E agora vamos ver no MT-PRO. Né? Se ele realmente vai funcionar. Deixa eu fechar essa tela. Pera aí. Vamos fechar essa tela. Ok? Aqui, ó. Já tô com alimentação, ó. Direto aqui da fonte. Tá ligada aqui, ó. Tá? É um próprio já pra isso. Ok? Vamos passar aqui por trás esse cabo. Ok? E vamos conectar aqui na porta da RJ... RJ45.com.br fundos. Pera aí. Quer virar o cabo aqui? Vamos torcer. Ué? Eita, com uma mão só. É uma alegria. É uma delícia. Vamos lá. Olha lá. Conectamos. Olha lá. Já começou a piscar a luz, ó. O sistema de rede já começou a identificar. Se eu abrir aqui o MT-PRO, tá? E ele der erro, então o cabo tá errado. Já deu. Já abriu legal. Esse aqui é todo... Esse computador aqui, ele é espanhol, né? Inclusive, ele tem até uma letra aqui esquisitinha, ó. Não tem o C de cedilha. Então, ele é com 8 GB. E ele é com 500 de HD SSD. Então, vocês viram que abre bem rápido, né? Então, vamos ligar aqui, ó. Vamos botar. Se tiver errado, ele vai pôr na tela. Olha lá. Iniciou e... Funcionando certinho, ó. CR de bateria. CR, não, perdão. É teste de amperagem, né? De bateria. Olha ali. Muito legal. É o chamado IBAT-VEBAT, né? Olha lá, ó. O IBAT-VEBAT. Com pinça amperimétrica, né? Ficou perfeito, ó. Um cabinho curto, tá? Eu vou fixar ele aqui depois, ok? E aí, ele vai ficar bem bacana. Olha aí, ó. No rack, né? Ó. Ficou bem legal. Uma ideia muito boa, tá? O Alexandre, que me ajudou bastante. O Alexandre, agora, já é um bom profissional. Tá trabalhando firme lá. Tá bem equipado, né? Tá com osciloscópio e tal. Tá bem equipadão. Pena que o MT-PRO a gente não tem mais acesso, né? Porque é um excelente equipamento. Ok? Então vai acompanhando a gente aí no canal, tá? Vai ter mais vídeos aí logo, logo. Nós estamos testando aqui agora um Nissan Tida, tá? Tem um outro aspecto aqui muito legal, que depois eu vou mostrar pra vocês, que é esse danado aqui, ó. O scanner da SPC Max. Pensa num scanner bacana. A única coisa que é chata no SPC Max, é que você tem que ter todos os dados do carro que você quer testar. Se você não tiver todos os dados em mãos, tipo, qual é a injeção, modelo do ABS, do ar-condicionado, todos os dados dos módulos que você vai testar, não tem jeito, tá? Você tem que selecionar os equipamentos todos que você vai testar, tá? Esse aqui é um outro hack também. Bem legal, mas já é mais antigão. Esse aqui ficou bem bacana, tá bom? Vai acompanhando a gente aí e vai curtindo as nossas informações aí, divulgando aí, tá? E não esquece, logo, logo vai vir aí curso de diagnóstico básico. Não esquece, diagnóstico básico, que é pra você aprender os primeiros passos na linha Peugeot Citroën 207 206 C4 1.6 hatch, tá? Que é o curso e vamos entregar material técnico na sua mão pra você aprender a analisar seu carro, tá bom? Segue a gente por aí. Tchau, tchau, tchau.